Bom dia, meus amigos e amigas do Facebook. E do Brasil inteiro. Gente, uma das coisas que mais adoro fazer é a poesia. De onde veio a inspiração de fazer poesia? Ela veio do meu pai. O meu pai era um poeta popular. Não reconhecido, mas era um poeta. Ele costumava passar a noite declamando a poesia, agoiando, fazendo versos. E isso me despertou o interesse. Eu ficava ali olhando meu pai fazer poesias. Mas a primeira poesia que eu fiz, beira aí no dia 12 de maio de 1979, num trabalho escolar. Um professor de física sugeriu um trabalho com o tema à luz. Luz na visão da física. E eu fiz um trabalho escolar que foi um poema com o tema luz. Mais ou menos assim. Tão importante é a luz, pois é a causa da visão. Tão importante é a luz com sua iluminação. É de tão grande importância que sem ela não temos nada. E o que é interessante é a sua propagação. Se propagando no ar, nos líquidos, no vácuo e em toda direção. Impressionante é a sua velocidade. É a maior velocidade percorrida no instante. Isso a ciência garante. Nenhum óbvio ultrapassa. E isso a ciência garante. Tão importante é a luz, pois é a causa da visão. A luz é importante para os veículos de comunicação, pois através da luz é que é possível as imagens de cinema e televisão. Através do rádio de luz é que nos chega a informação. É o fato incontestável, meu irmão. Sem a luz é impossível até mesmo a transmissão. Por que tão importante é a luz, pois é a causa da visão. Sem a luz, a vida na terra não existia. Seria completamente escura, desabitada e vazia. Os rios congelavam. A evaporação não haveria. As nuvens não se formavam. E as águas não se precipitaram. E na terra não chovia. A fonte assim, diz, também não aconteceria. E faltaria oxigênio. E todo vivente na terra morreria. Tão importante é a luz, pois é a causa da visão. Se a luz não fosse importante, Deus não a teria feito em vão. Luz é o oposto de trevas. E trevas é escuridão. Luz é obra da criação. Deus criou a luz solar. O homem inventou o lampião. Por que tão importante é a luz, pois é a causa da visão. Escrevendo esses versos, eu cheguei à conclusão. O poeta faz os versos pela imaginação. Mas para escrever os versos, precisou de iluminação. Essa é a minha opinião. Não há outra explicação. Tão importante é a luz, pois é a causa da visão. Dentre mais de 200 poesias que tenho aqui decorada, que vi meu pai declamando, duas eu vou destacar, porque considero uma das mais lindas, na minha opinião. O tema de uma das poesias, uma cestira de seis versos, cestira com seis versos. O tema, o mote, como a gente chama aqui, no Nordeste, é Gente é pó, e pó é lama, lama é terra, e terra é nada. Quando a matéria esfria, começa a apodrecer, porque a terra tem que comer as coisas que ela cria. A carne não tem garantia, pois termina esperdiçada. A matéria sepultada, o Espírito, Jesus chama. Gente é pó, e pó é lama, lama é terra, e terra é nada. E a outra, o tema é, o filho do sentimento, respeita os ossos do pai. O filho lembrou aquele, e o criou com carinho, e se ajoelhou perdinho na cruz do jazido dele, rezou a Jesus por ele, no mais doloroso ai, dizendo, Cristo mandai, remédio ao meu sofrimento, que o filho do sentimento, respeita os ossos do pai. É isso. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.